Bom, vamos soltar de oito horas, vamos soltar aí um vídeo muito top que a companheira Márcia Schwery, de Cuba, mandou especialmente para o TV Mulheres. A Márcia Schwery, ela mora em Cuba há muitos anos, ela é colaboradora da CELTO TV todas as semanas no programa Conexão América Latina. Ela tem um podcast que ela conta sobre a vida dela lá em Cuba, o podcast chama Coisas de Cuba. E aí ela fez um vídeo falando da questão do aborto em Cuba, né, para colaborar aqui com o nosso programa que a gente está fazendo esse levantamento sobre o aborto nos vários países. Vamos lá? Olá, eu sou Márcia Schwery e falo direto de Cuba. Se o tema é aborto seguro, Cuba com certeza é um dos países mais avançados da América Latina, como em tudo que se refere à saúde. As mulheres cubanas têm direito à interrupção voluntária da gravidez em instituições de saúde por profissionais preparados e de forma gratuita desde o ano de 1965. Mas esse direito não chegou de forma isolada. Ele fazia parte do Programa Nacional de Planejamento Familiar, que foi estabelecido um ano antes, em 1964, dentro do Sistema Nacional de Saúde Pública, que tinha sido criado pelo governo revolucionário. Esse programa, como tudo que se refere a direitos da mulher, sempre teve a participação da Federação de Mulheres Cubanas, organização de massas criada em 1960, logo após a vitória do movimento revolucionário. Vejam as datas. O Sistema Nacional de Saúde Pública de Cuba, reconhecido no mundo inteiro por sua qualidade de atendimento e universalidade, foi criado no início da década de 60. O SUS brasileiro só seria criado em 1990, e já estão tentando destruí-lo. Voltando a Cuba, em 1972, tendo em vista as mudanças na sociedade e as novas demandas geradas pela própria dinâmica do processo revolucionário, a Federação criou um grupo de trabalho multidisciplinar para gestar e desenvolver um Programa Nacional de Educação Sexual. A importância da educação sexual foi reconhecida no 2º Congresso da Federação, em 1974, e no 1º Congresso do Partido Comunista de Cuba, em 1975. Dizer que teve a importância reconhecida significa que a educação sexual foi incluída nos planos de ações tanto da Federação quanto do partido. Traduzindo, em Cuba, educação sexual é política de Estado desde 1975. Nesse mesmo ano, foi aprovado o Código de Família, considerado um dos mais avançados do mundo naquele momento. Essa lei reconhecia o direito de homens e mulheres a uma sexualidade plena e a compartilhar as mesmas responsabilidades domésticas e educativas. Cuba foi o primeiro país a afirmar e o segundo a ratificar os compromissos de governo ante a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra a Mulher, de 1979. Neste momento, está em discussão aqui o projeto de um novo Código das Famílias, que pelo plural no nome, já indica sua linha conceitual. Mas o mais importante é destacar que esse avanço aconteceu graças à mudança na estrutura socioeconômica de Cuba que a Revolução realizou, mesmo enfrentando o bloqueio e agressões constantes dos Estados Unidos e seus cúmplices. As mulheres cubanas têm direito ao aborto desde 1965, mas elas têm muito mais. Elas têm sua federação e, principalmente, a Revolução. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto